Oi galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês os meus produtos favoritos do mês de junho e julho. Sim gente, dois meses, por que dois meses? Porque mês passado eu não fiz favoritos de junho, então neste mês, neste vídeo eu trago para vocês de dois meses acumulados, tá? Mas para não ficar muita coisa, eu separei em dois hidratantes, tá? Dois perfumes, na verdade são quatro, né? Dois para junho e dois para julho e dois splashes, tá? Então vamos começar pelos hidratantes que vocês sabem que eu amo. Um deles favoritos é este daqui da linha Nativa Spa de Oboticário, o Ameixa. Deixa eu focar aqui para vocês, aí. Gente, esse hidratante vocês sempre vêem ele aí nos vídeos de usados da semana, né? Que eu sou viciada. Sem condições para esse cheiro, gente. Sem condições total. Ele é muito gostoso. Para quem não gosta de cheiro muito forte, sabe? Quando você passa o hidratante e depois passa o perfume e o cheiro fica exalando horrores, usa só o hidratante, colega. Usa só o hidratante que você vai ficar perfumado aí por umas três horas fácil, tá? Eu tô sempre misturando ele com alguns perfumes. Aqui tá dando super certo, tá? Você coloca eles nos mais docinhos. Eu amo misturar ele com um perfume que vai aparecer aqui para vocês, que também é favorito. Então esse daqui, ó, vale a pena. Você investe um pouquinho de dinheiro. Tem 400ml de produto. Vocês encontram aí, eu acho que na faixa dos seus 40, 60 reais. Me deixem aqui nos comentários quem souber o valor dos hidratantes de Oboticário. Vale a pena, tá? Porque rende horrores. Então, a ameixa de Oboticário é o meu hidratante favorito do mês de junho e julho. E outro não poderia deixar de ser este aqui, também de Oboticário, The Leite, The Light. Gente, isso daqui é como se fosse uma manteiga corporal. Vocês já sabem, né? Eu amo esse cheiro. É como se fosse um leite com morango maravilhoso. Sem, assim, palavras para descrever isso daqui. Muito gostosinho. Eu aplico ele com o splash da mesma linha. Aplico ele com outros perfumes também da Super Certo, Billion Man Love. Dá para fazer várias combinações com esse daqui, porque ele é muito docinho. Tem cheirinho de dadoninho, de sorvete napolitano. Gente, esse daqui é maravilhoso. Então, com certeza, é favorito do mês. Agora, vamos entrar nos favoritos de splash, tá? Os meus dois splashes favoritos. Continuamos com o Oboticário, não é mesmo, amores? Porque o Oboticário nos splashes arrasa. Então, um splash favorito é este daqui, da linha Cuide-se Bem. É o morango e leite, tá? Aí, muita gente me pergunta qual que é a diferença dele com o The Leite e The Light. Gente, esse daqui, o morango dele é um pouquinho mais evidente. O The Leite e The Light, a gente fala que sente morango, mas, na verdade, a gente nem sabe se tem notas de morango. Pode ser que alguma combinação do splash dê esse arzinho de morango, mas esse daqui não. Esse daqui você sente bem o morango, ele até dá uma quebrada no azedinho, porque ele é muito adocicado. Esse daqui é melado, tá? O leite que tem aqui faz ele ficar muito melado. Parece leite com Nesquik, sabe aquele todinho de morango? Parece isso. E aí, o morango vem para dar essa quebrada no melado que ele tem. Maravilhoso. É um splash, não vamos exigir muito de fixação e projeção, mas, ainda assim, ele fixa e projeta legal. Ele fixa aí de 4 a 5 horas e projeta no máximo 2 horas se aplicado na roupa, tá? Então, vale a pena você também investir neste splash aqui que vocês encontram aí por volta dos seus 38, 50 reais. Vale super a pena. 200 ml de produto e alguns splashes, eles aí superam a qualidade dos perfumes geoboticário que, ultimamente, tá deixando a desejar, principalmente quando eles reformulam, não é mesmo? E outro splash, continuamos com o boticário, gente. É o Dream Amor Noir. Não sei se tá focando, se não tá... Aí. Dream Amor Noir. Puro cheiro... Cadê? Aqui. Puro cheiro de maçã do amor, gente. É como se fosse uma maçã com muito, 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 muito açúcar queimado em volta. Sabe aquele caramelo do açúcar caramelizado? Gente, isso daqui dá água na boca. Esse daqui já não é da linha Cuide-se Bem. É outra linha... Essa linha Dream mesmo, sabe? Que tem vários. Tem o Viagem Encantada que eu quero muito, muito, muito comprar. Tem o Filtro dos Sonhos, eu acho. É um que tem lavanda maravilhoso. E esse daqui, gente, docinho, docinho, docinho. Só que não é um docinho bobinho. Ele parece um perfumão de tão... Tão...ão que ele é, tá? É um perfume de presença. Adocicado, sim, mas é um adocicado mulherão. Não é, por exemplo, um adocicado igual esse daqui que é melado. Esse daqui é um adocicado mulherão. Vale a pena você também investir. Ele sai aí por volta dos seus 50, 70 reais, tá? Vocês pegam... Conseguem pegar ele na promoção por 58, que foi o preço que o André pagou, porque esse daqui foi ele quem me deu. Então, maravilhoso. É favorito do mês, porque eu usei ele bastante em junho, tá? E agora, gente, vamos para os perfumes favoritos, porque é o que todo mundo quer saber. Quais os perfumes favoritos? E pra começar, gente, vocês sabem que eu comprei o nosso amado Pink Sugar. E assim, eu fiquei encantada. Encantada com esse cheiro que ele tem. Só que assim, o Billy Woman Love, ele ganha em projeção e fixação. O Billy Woman Love é bombinha perto disso aqui. Esse daqui fixa legal também, projeta legal. Era tudo que eu esperava, gente. Quando eu assisti muitas resenhas no YouTube falando que o Billy Woman Love da Paris, eles dizem que era igual, eu já esperava que o Pink Sugar fosse ser assim. Até porque algumas pessoas também comentaram, ah, o Billy Woman Love ganha em fixação e projeção. Então, eu também imaginava que esse daqui não fosse projetar tanto e fixar tanto, tá? Mas ainda assim, ele projeta e fixa. Então, o meu é de 100ml. Eu comprei de um desapego da Cris, tá? Inclusive, ela tá com decantes pra vender por lá. Então, quem quiser conhecer esse perfume aqui, mas não quiser arriscar e dar blind, né? Atirar no escuro pra depois não gostar, a Cris tá com decantes pra venda. Se eu não me engano, é 30 reais, 5ml, e ela envia pra todo o Brasil já com o frete. Só que vocês conversam com ela antes, pra saber se é isso mesmo. Eu sei que era 20 reais o decante, aí ela tinha conseguido uma parceria com os Correios, que era o frete por 10 reais pra todo o Brasil. Vocês vão lá conversar com ela certinho, ela ainda tem disponível, quem quiser conhecer. E a Cris é super de confiança, ela envia bonitinho, envia amostrinhas. Maravilhosa, gente. Esse daqui é muito cheiro de açúcar queimado, que o Billion Amon Love também tem. Só que o Billion Amon Love é um pouquinho mais sintético. Esse daqui já não é, tá? Mas assim, nada que, nossa, absurdos, não. Vale a pena, pra quem quiser conhecer o Pink Sugar, conhecer ele. Nem que for por decante, pra tirar a sua dúvida cruel aí. Mas o Billion Amon Love também entrega uma proposta legal de Pink Sugar. E como eu estava com muitas expectativas nesse aqui, que é favorito, né, gente? Não poderia deixar de ser, porque é o nosso perfume da vida. E outro favorito também, esse daqui vocês sabem que eu não parei de usar desde quando chegou, que é o Morena Flor da Avon, gente. O perfuminho da Preula. Esse daqui é perfume ama e eu odeio. Com certeza, gente. Esse daqui, juro pra vocês, ou você ama ou você odeia de que não consegui chegar perto, tá? Porque ele é um perfume forte, floral, adocicado, mas assim, bem doce. Tanto que dá dor de cabeça em algumas pessoas. Não tem nada talcado. E no finalzinho ele lembra um pouquinho o toque assabonetado, sabe? Pessoa limpa que acabou de sair do banho. Só que pra mim não é tanto. O que se destaca aqui mais são as flores e o adocicado dele. Maravilhoso! Pra quem gosta. Porque pra quem não gosta, é o terror das inimigas, gente. Então, Morena Flor é favorito do mês, porque, né? Eu amei esse perfume. E aí todo mundo me falava, e eu já vi várias resenhas aqui no YouTube também. Ah, o Luz dos Olhos Teus é maravilhoso. Eu comprei, ele é maravilhoso, gente. Mas o Morena Flor, pra mim, é muito mais. Minha percepção e minha opinião, tá? Agora, falando de tipos, a Gil me enviou este perfume aqui, que é o da linha Candy, o Chiclete Tutti Frutti, da Tipos. E eu amei, viciei, total, real. Eu misturo ele com este hidratante aqui. Os dois juntos casam super bem, gente. Não sei o porquê, porque nesse daqui eu sinto Tutti Frutti e cereja. E nesse daqui é só ameixa. Então, não sei, gente. Mas os dois juntos, assim, é bombinha atômica. É perfume assassino. Ai, gente, que delícia. Como eu falei pra vocês daqui, eu sinto muito cheiro de Tutti Frutti com cereja. É como se fosse o pirulito Big Big, sabe? Aquele pirulito Big Big de Tutti Frutti, que eu amava na escola. Gente, eu era fissurada naquele pirulito. Fissurada. E agora eu achei um perfume com aquele cheiro. Então, amo, amo, amo. Vocês podem ver que eu tô usando bastante. Maravilhoso. E por último, mas não menos importante, é uma marca que nós amamos, que é a Avon, né, gente? Então, este daqui não poderia deixar de entrar na lista dos favoritos, porque quando chegou esse perfuminho aqui, eu fiz até vídeo falando sobre ele, gente. Eu amei demais esse cheiro, que é o Surreal Sky. Gente, isso daqui é maravilhoso. Quem não conhece, precisa conhecer. Esse daqui, eu sinto ele bem adoscado. Mas, sim, bem adoscado. Ele é floralzinho, frutadinho. Falam que ele tem a nota de Dama da Noite, mas que, assim, não se assustem com essa nota. Daquela árvore, sabe? Que dá aquelas florinhas brancas e que cheiro exala a rua inteira. A minha avó tem uma na calçada dela e o cheiro de noite, gente, olha... Assim, empesteia a rua inteira, tá? Não tem aquele cheiro, não, viu? Eu até fiquei surpresa quando eu vi as notas falando que tinha Dama da Noite, porque ele não tem um cheiro muito evidente daquela flor, não. Mas eu sinto, sim, um toquinho floralzinho, frutadinho, e depois ele fica muito adoscado, muito adoscado do jeito que a gente gosta. Então, com certeza, Surreal Sky da Avon é favorito do mês de junho, tá? E esses são os favoritos, gente. Me deixem nos comentários o que vocês mais usaram aí em junho e julho. Eu quero muito saber. Me deixem aí também o que vocês acharam dos meus favoritos. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!